E quando eu falei que ganha mais força defensiva, ganha também mais agilidade e agora vai ter problema. Se o basquete cearense começar a explorar principalmente o marcão, vai ser muito difícil para controlá-lo. Que lindo fadeaway ali. Para se chegar junto no Messi. Felipe. Faz o giro, Felipe. Linda bola! E vem hoje também. Olha a bobeira. Roubada de Fajano, botando lá dentro. O Daniel Russo leva as mãos à cabeça. O Coutinho está com a gente também, viu? O torcedor do... Troca na liderança. Jogaça, jogaça! Para você, Guigutini, bebendo do Zon. 15 a 14. Fajano no passe. Samuel Pará para três pontos! O jogo vindo dois americanos para a equipe do basquete cearense. Esse é canadense, é Nick Wiggins. Ele bota lá dentro! Vai, ah! Nick Wiggins pontua para a equipe. Disputar a Liga Ouro quando o Corinthians foi campeão e subiu. Ficou um ano fora. Mogi já estreou contra o São Lourenço. Jogo complicado na segunda-feira. Pedreira também para o Flamengo contra o Instituto. Bela bola do Messi, hein? Para dois pontos. Barginha está cheia ali das faltas. Renato Carbonari. Lá dentro! Roda a bola ao basquete cearense. Marcão para a Suálison. Dois minutos para terminar o segundo período. Nossa, que lindo o drible! Suálison! E para o outro enganou. Renato Carbonari enganou o Crescens e veio para a cravada. Que jogada do Suálison! Linda feito! Cauê fica com o rebote. Rachão. Linda bola! Rachão! O norte-americano mais cearense do Brasil. Wright, Rachão. Toco! Achei foto, mas detrás já deu o toco. Fiquei na lua do Silvamassa e pegou na bola se ele der um tapão na tabela. Fiquei de novo depois. E agora dois a falta. Fajiano. Escapou da marcação do Suálison. Vem para três. E bota lá dentro! Bocando a bola, fazendo os bloqueios, esticando a jogada. Criando, fazendo todos os movimentos. Bela jogada do Fajiano. Linda bola dele! Elias Esdras mandou foto aqui, Bruno. Você pede foto? Eu gosto de foto. Ele mandou acompanhando transmissão no computador, viu? Bum! Dedé Stefanelli. Aham, tá aí? Tá na hashtag NBB no The Zone. Dedé Stefanelli. Alex. Bum! Blitz ali. Crescens e Jaú. Cravadaça do Jaú! Cravando para o Dragão! Nem faz a falta agora a equipe do Basquete Cearense. Vai terminar o jogo. Bola para três pontos do Samuel Pará. Não cai. Massa e pontua para o Dragão, que vence a primeira no NBB Caixa. Tchau!